A troca dos postes na entrada da cidade de Piuí, na Rua Padre Abel, no bairro Pindaíbas e também no final da Rua São Vicente, tem gerado um incômodo na população piunhense, principalmente nos moradores daquelas imediações. A altura dos novos postes gera um temor de que possa ocorrer algum tipo de acidente, além de descaracterizar a entrada da cidade. De acordo com denúncias, na Rua Padre Abel, a empresa terceirizada da CEMIG que executa o serviço, chegou a colocar um poste no meio do passeio, prejudicando os pedestres e, principalmente, pessoas com mobilidade reduzida. Já em frente a um lote, na Rua São Vicente, a empresa instalou dois novos postes na frente do imóvel. O que cabe ao município? Por isso que eu queria muito dar essa entrevista para vocês. Cabe ao município prestar a manutenção da iluminação pública de nossa cidade, então troca, lâmpadas queimadas, melhorias como iluminação de LED que nós estamos fazendo na cidade, e em algum local ou outro que o município não tenha, fazer projetos de extensão de rede. E esse projeto tem que ser aprovado pela CEMIG para que depois a prefeitura possa executar. Então, as pessoas de nossa comunidade, eu entendo até a preocupação, às vezes com a parte estética, ficam preocupados que o poste pode estar ficando em frente a um lote, por exemplo, dificultando o acesso de algumas pessoas, a prefeitura segue esse projeto e nós estamos em contato com a empresa que está executando esse projeto. E tivemos duas situações, um poste que ficou no meio do passeio, nós pedimos para eles retirarem, eles retiraram, e poste também que ficaram no meio do lote, que não estava de acordo com o projeto. Eles também vão retirar esses dois postes. Então, o que nós temos a dizer à nossa população são projetos que são legislados e conferidos e aprovados pelo governo federal juntamente com a CEMIG, que faz toda essa coordenação e não tem como a prefeitura interferir no que está sendo executado. Os postes estão sendo instalados para passar uma nova rede elétrica que está ligada a uma usina fotovoltaica e que irá abastecer a rede de energia da CEMIG. Quando despertam o interesse de se fazer um projeto de energia fotovoltaica, o proprietário dessa usina tem que pedir um parecer de acesso. E esse parecer de acesso é analisado por quem? Pela CEMIG, que é o órgão que cuida da energia elétrica no estado de Minas Gerais. E a CEMIG, ela é subordinada à Agência Nacional de Energia Elétrica, né, El? Então, a legislação referente a energias elétricas, fotovoltaicas, linhas de transmissão, ela é uma legislação federal, compete à União. Então, o município não tem como fazer interferência nesse tipo de legislação. O prefeito disse que, como o projeto é aprovado por uma legislação federal, a CEMIG não explicou o motivo de não ter passado esta nova rede elétrica fora das mediações do perímetro urbano. No entanto, o doutor Paulo César Vaz ressaltou que tudo está dentro da lei. Não tivemos essa explicação. Conforme eu falei, é um projeto aprovado pela CEMIG, sobre legislação federal, né, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e eles executaram esse projeto, no meu entendimento, por ter uma facilidade de se passar por esse local. Deve ter alguma questão a ver com o custo operacional de levar essa linha de transmissão para esse local. Mas tudo, gente, feito dentro da técnica, dentro da lei. Então, não há nada acontecendo fora da lei. Por mais que, às vezes, impactem algumas pessoas que estão questionando, mas tudo está sendo feito de acordo com o manda a lei. Podem perceber que ali na rua Padre Abel, por exemplo, passa a ponte do Curumim, onde nós estamos fazendo aquela melhoria, sobe a rua. Do lado esquerdo é a linha antiga, do lado direito, contralateral, essa linha antiga, é a linha nova que está sendo colocada de linha de transmissão. Tudo de acordo com o que manda a legislação federal e aprovação da CEMIG, que é o órgão que legisla sobre isso. O prefeito descartou que haja alguma relação à altura dos postes e o trânsito de máquinas agrícolas e caminhões cada vez mais altos que passam naquelas imediações. Creio eu que não. Eu acho que é uma questão mesmo de seguir o projeto que foi executado. Deve ter alguma questão, logicamente, de segurança, de um porquê, logicamente, tem da altura desses postes. Inclusive, aproveitando essa sua pergunta, ali na rua Francisco Machado, onde a nossa iluminação pública está no canteiro central da avenida que vai para o clube, que sai para São Roque, todos aqueles postes estão sendo estudados por essa empresa e serão trocados por postes mais altos também para que essa linha de transmissão passe por esse local. Também questionamos o prefeito se a prefeitura acharia viável convocar o engenheiro projetista da empresa para ver se há possibilidade de alteração no projeto. Não que a prefeitura não possa questionar esse projeto. Nós podemos até questionar, mas julgo eu que seja um projeto muito bem analisado, muito bem estudado, tem um porquê de estar ali, juntamente com pessoas que entendem dessa área e nós estamos, logicamente, acompanhando a execução do projeto para que não aconteça algumas inconformidades, conforme nós acabamos de falar. Um poste ficar no passeio, um poste ficar em delimitação errada e isso cabe a nós fazer. Mas não vejo o motivo de se gastar um dinheiro público nessa contratação sem, na minha opinião e também na opinião do jurídico e da prefeitura, ter uma viabilidade para que isso possa alterar esse projeto, alterar essa execução. Na minha opinião, isso não irá acontecer.